Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes de hoje Faltam 4, corredora gaúcha, perto de completar 52 maratonas em 52 semanas este ano Eu sou o Marco Alegre Costa e o TV Esportes está no ar! E o assunto do programa deste sábado é maratona Que é uma das mais longas e tradicionais provas de corrida Com um percurso de pouco mais de 42 quilômetros Imaginem correr 52 maratonas Pois aqui no estado, uma educadora tem um projeto nesse sentido E corre desde o começo do ano uma maratona por semana Boa tarde, Lívia! Bem-vindo ao TV Esportes! Boa tarde, obrigada pelo convite! É um prazer enorme estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história Então começa contando essa história Como é que começou esse projeto na tua mente, assim, 52 maratonas? Primeiramente seriam meias maratonas Que é a metade da distância, 21 quilômetros Que é a minha distância do coração É aquela distância que quando eu estou cansada Eu saio para resolver os meus problemas correndo Mas aí, com base nisso Eu tomei a decisão, conversei com meu marido Eu falei, eu vou correr 42 vezes Essa distância ano que vem Eu estava em depressão Um momento muito ruim da minha vida E aí ele me disse Lívia, então vamos fazer maratona E eu disse, como assim? E ele, 21 quilômetros é a zona de conforto E eu acho que você só vai evoluir no desconforto E eu falei, então tá, eu vou fazer 42 vezes 42 quilômetros O meu projeto é inspirado em um rapaz que fez uma maratona por dia Conheci a história dele de superação, de dedicação E resolvi, então, criar o meu projeto de fazer uma por semana Porque eu fiquei sabendo que o ano tem 52 semanas Então aí surgiu a ideia de fazer 52 maratonas em 2024 Meu Deus do céu Nós estávamos conversando aqui antes de entrar no ar E tu me contaste o que tu já fez hoje Desde que tu levantasse Conta para o pessoal A hora que tu levantou e o que tu já fez Desde o momento que eu acordei Eu acordo às 3 horas da manhã Começo a atender Eu sou personal trainer Então começo a atender às 4 horas da manhã Aí levei a minha filha na escola Atendi, voltei para casa Lavei roupa, fiz as tarefas domésticas Levei a minha filha na escola Meu marido no trabalho Então todas aquelas funções fazem parte da rotina Hoje é um dia um pouquinho diferente, né? Porque é sábado Então hoje a minha rotina foi um pouco diferente Mas de segunda a sexta eu acordo 3 horas da manhã Começo a trabalhar E aí muitas vezes eu preciso fazer a maratona Depois de deixar a minha filha na escola às 7 horas da manhã Então é uma maratona antes da maratona Tu já correstes mais de 42 mil metros esta semana E amanhã tu disputa a 48ª das 52 maratonas previstas Onde vai ser e quantos mil quilômetros já percorrestes Desde a primeira maratona em janeiro? Amanhã eu vou fazer a 49ª Então faltam depois de amanhã Vão faltar só mais 3 Essa semana eu já fiz na segunda-feira Num horário assim bem bom 7 horas da manhã Quando as pessoas estavam saindo para trabalhar Eu estava lá começando os meus 42 quilômetros Então amanhã eu vou fazer aqui em Porto Alegre Mais uma maratona Desde o começo do ano Eu corri... Eu corro uma média de 350 quilômetros por mês No último ano eu já corri 3.400 quilômetros Não só as maratonas Mas os treinos que eu preciso fazer Durante a semana para as maratonas Então eu corro ali uma média de 80 quilômetros por semana Pois é, eu ia te perguntar justamente isso Porque uma maratona é 42 quilômetros Mas só os teus treinos já são uma maratona? Eu treino da semana E eu faço sempre assim uns 3 treinos De uma hora, uma hora e pouco Que dá em torno de 10, 12 quilômetros cada treino Mas os 42 fecha ali 80 quilômetros por semana Por semana? Por semana E tu és mãe Como é que funciona a tua logística? Por exemplo, nas viagens Tu viaja o mundo inteiro Depois nós vamos chegar aí Mas como é que funciona com a tua filha? Quantos anos tem a tua filha? A Luísa tem 7 anos Como é que funciona a tua logística de viagem? Deixar a Luísa? Quem fica? Quem vai? A minha mãe me ajuda muito A minha mãe é minha sogra Então graças a Deus Assim eu tenho uma boa rede de apoio E a Luísa está sempre conosco Se são viagens nacionais Ou aqui no estado Que a gente consegue ir de carro E levar ela Ela vai conosco Mas eu sempre Como ela tem 7 anos Eu preciso que sempre alguém fique com ela Porque meu marido também corre Ele é maratonista também Então a maioria das provas Que a gente vai participar Ele acaba correndo junto E agora a gente passou Com um período na Europa A gente passou 15 dias fora E a minha mãe se mudou para a minha casa Para ficar com ela nesses dias E com muita dor no coração Às vezes a gente acaba deixando ela Até por causa dos custos É muito caro viajar Pagar hospedagem Pagar para mais uma outra pessoa Ir cuidar dela E eu só consigo fazer isso Porque o meu marido Ele topou o projeto junto comigo Porque eu não conseguiria fazer O que eu faço Eu saio muito cedo Para fazer as maratonas Por causa da minha rotina de trabalho Até para não sacrificar a família A minha casa Então eu saio 13h30 da manhã Para fazer as maratonas Durante o final de semana A Luísa sempre dorme Ou na minha mãe Ou na minha sogra Para eu terminar as maratonas Próximo das 9h da manhã Que é mais ou menos o horário Que ela está despertando para a vida Então assim Tudo a gente sentou Ajustou Que horário que a gente vai dormir Como é que a gente vai fazer Como é que a gente vai dar conta Da nossa casa Para que eu impactasse A menor quantidade possível Tanto meu esposo Quanto a Luísa Ser o personal trainer Que nem tu és Ajuda nisso? No foco? Na organização? Na logística? De tudo isso? Ajuda muito Porque eu sei Que eu não posso deixar de fazer Eu sei que eu preciso Fazer o reforço muscular Então apesar de gostar Muito de correr Eu cumpro religiosamente A rotina De três vezes por semana Pelo menos Na academia Fazer o reforço muscular Porque eu tenho certeza Absoluta Que isso Fez eu chegar até que bem Eu não tenho nenhuma lesão Eu fico cansada Óbvio Eu durmo muito pouco Mas eu não tenho nenhuma lesão Nunca tivesse uma lesão? Não, não tive As pessoas O que se justifica Eu acredito que seja O treinamento de força Uma boa alimentação Saber dosar a intensidade Dos treinos Tem dias que eu estou Super empolgada E eu penso Eu não vou me sacrificar Porque daqui a dois Três dias Eu tenho mais 42 quilômetros Para fazer Aí deixa uma energia ali Sempre poupando Sempre guardando Para acumular Aí quando não tiver Com pouco menos A luz daquela A luz daquela E assim a gente vai indo E como é que eu apoio? Tens algum apoio? Algum patrocínio? Não Essa é a parte mais dificultosa Assim do projeto É arcar com os custos Porque cada viagem Que a gente vai fazer Sai tudo do nosso caixa único Então caixa da minha família Meu e do Rafael Então a gente precisa pagar Hospedagem Transporte Alimentação A única coisa Que eu consegui No projeto Foi a isenção De todas as maratonas Então esse ano Só duas provas Que eu não consegui isenção Porque eu já tinha Me inscrito anteriores Ao projeto O resto Todas as maratonas Que eu participei Eu entrei em contato Com a organização E eles me cederam A inscrição Só que esse é o menor Custo que eu tenho Que é 200, 300 reais Perto do montante Entre alimentação Suplementação As outras terapias Que eu preciso fazer Tênis Que eu preciso comprar Eu comprei um tênis Agora faz Três semanas Ele já está furando Porque eu corri Quase 350 km com tênis Qual é a durabilidade De um tênis novo Para você comprar um tênis Quanto tempo dura? Um mês? Eu só posso comprar a vista Porque ele vai durar um mês Se eu usar só aquele tênis Um mês, um mês e meio Eu não posso parcelar o tênis Porque se eu parcelar Ele vai furar E eu vou ter que comprar outro já E aí vai fazer outro parcelamento Outro parcelamento Então assim É um tênis por mês Pelo menos Que vai no projeto E a tua alimentação Como é que é? Eu sou formada em educação física E hoje faço nutrição Então conheço bastante Assim Do que comer Como comer E trabalho em parceria Com uma nutricionista Ela me acompanha Há sete anos Então ano passado A gente fez um trabalho Para que eu ganhasse Um pouco de peso De massa muscular Para que esse ano A gente tinha medo Que eu entrasse Num processo de perda De massa muscular Que eu gerasse Um processo de catabolismo E pudesse ter uma lesão Então a minha alimentação É ajustada Grãozinho por grãozinho E eu só tenho medo Depois que eu parar de correr De continuar comendo Esse monte de coisas Que eu como hoje Pois é, se eu te perguntar O que que tu comes? Comida Comida de verdade De verdade Arroz, frango, ovo É 30 ovos A cada 3 dias lá em casa 30 ovos 30 ovos É muito suplemento É muita fruta Eu gosto de variar Os nutrientes Então no meu prato Então assim Cada vez que eu vou no mercado Meu marido disse Quem é que vai comer tudo isso? Ele falou É isso aqui Que vai fazer Eu chegar bem Na próxima maratona É o melhor investimento Que a gente pode fazer Tem noção de quantas calorias Tu ingere? Hoje 2.700 calorias por dia Só pra manter o meu peso Pra manter o teu peso Que é 61 quilos Qual é a tua altura? 1,60 1,60 61 quilos Tá Isso aí Equilibradíssimo Aham, é Queria pesar menos Mas isso aí A nutricionista já me falou Segura ali A time que tá ganhando Não se mexe Chegamos bem até aqui Não fiquei gripada As pessoas me perguntam Como é que tu não fica gripada Não tive um resfriado Não tive nada Corri muitas maratonas Abaixo de chuva Naquele período das enchentes Então a teoria dela Se você chegou bem até aqui A gente vai manter desse jeito Daqui a um mês A gente reavalia O que vai ser feito Pro próximo projeto Então acredito que Muito também Do sucesso Das maratonas É a questão Da força do pensamento De a gente acreditar em algo Lívia Quantos quilos Perde por maratona? Eu já Nas primeiras eu me pesava antes E me pesava depois Pra saber quanto que eu desidratei Chega a dar uns 3 quilos 3 quilos e meio Aquele peso Que a gente vê na balança Não é o peso que eu perdi É o suor Suor Então depois que eu chego Da maratona Eu preciso Imediatamente Começar a fazer A reposição De água E dos sais minerais Que a gente perde Dos apoios Que eu consegui Durante o projeto Foi uma farmácia De manipulação Que ela desenvolveu Alguns produtos Pra me ajudar Alguns suplementos Pra me ajudar Nesse processo De recuperação Entre uma maratona E outra Então um desses Produtos Que essa farmácia Manipulou Para mim É um pó Que a gente coloca na água Ele não tem gosto De nada Mas ele tem cloreto Ele tem extrato De açaí Que são nutrientes Que ajudam A recuperar os sais Que a gente perde No suor Então essa farmácia Estudou o meu caso Lívia Os suplementos Pra ti Vai ser esse Pra te ajudar A melhorar o sono Esse pra te ajudar A recuperar Pra que tu não tenha Cãibras Então é todo um cuidado Assim A quantidade de água Tudo milimetricamente Calculado Pra que Eu não entre Num processo De desidratação Que pode ocorrer Até casos de morte Processo de desidratação E com essas chuvas De maio Como é que tu fez Pra correr A gente Participou aqui Da New Balance Que foi em 28 de abril O trajeto Dessa prova Passou por toda A parte Que foi afetada Então depois Do dia 28 de abril Eu corri dia 1º de maio Dia trabalhador E a cidade Já estava estranha Logo em seguida As próximas 3 maratonas Eu fiz abaixo de chuva Quando a água Começou a invadir A orla Eu precisei fazer Na Avenida Ipiranga Então foram provas Assim difíceis Foi o único momento Que eu pensei em desistir Porque foi muito difícil Assim Sair pra correr Vendo a nossa cidade Do jeito que estava E pra mim Assim Não fazia sentido Correr 42 quilômetros Sabendo que Eu não tinha sido afetada Que a minha casa Estava lá Que o meu carro Estava lá Que o meu emprego Estava lá E que eu tinha Muitos amigos Alunos E conhecidos Que perderam tudo Então assim Foi um dia Que eu questionei Assim Deus Deus Por que eu preciso ir Qual é o sentido disso Eu não sei se é certo Comecei a receber Julgamentos também Das pessoas Por que você está indo correr Por que você não vai ajudar E eu pensei assim Cada um tem um propósito E o meu é mostrar Para as pessoas Que a gente não pode desistir Diante da primeira diversidade Então foi ali Que eu vi Que eu ia Concluir o projeto Foram as primeiras maratonas Ali Entre a 17ª E a 21ª Foram as mais difíceis Corri na chuva Chegava em casa Meus pés Ficavam assim Muito machucados Ficava com assadura No corpo Da roupa Do atrito Do tecido Do tecido molhado Com a pele Mas chegava em casa Pensava assim Mais uma eu venci E assim eu ia Mais uma Mais uma Vamos agora A um rápido intervalo E já voltamos Com mais Livre Slaviero Estamos de volta Com TV Esportes E agora vamos pedir Para a Lívia Contar Umas Breves historinhas De algumas medalhas Que são muitas medalhas Aqui temos seis Lívia por favor A primeira medalha Essa aqui Da Up Hill Marathon Foi uma medalha Muito especial Porque subimos A Serra do Rio do Rastro É uma prova 42 quilômetros Já é uma distância desafiadora E correr 42 quilômetros Subindo a Serra do Rio do Rastro Foi um desafio E tanto Então essa aqui A medalha Eu ainda terminei Em terceiro lugar Das mulheres Da minha categoria Então é uma medalha Muito bonita Simboliza ali A força A coragem É um percurso Muito desafiador Os últimos oito quilômetros São muito difíceis A gente chega lá A gente já tem Trinta e poucos quilômetros Acumulados Então quando eu cheguei Fui surpreendida Com a terceira Terceiro lugar Na categoria Depois tem a maratona De Porto Alegre Essa foi Em 2019 Quando eu mudei A minha história Com a maratona Foi a primeira maratona Que eu fiz Depois de me tornar mãe Então eu ressignifiquei A minha história Com a maratona Já fazia cinco anos Que eu era maratonista Mas depois que eu treinei Para fazer uma maratona Com uma filha pequena Dormindo poucas horas Por dia Trabalhando em escola Em academia E dando conta de tudo Eu vi que O nosso segredo Está em a gente Colocar amor Em tudo que a gente faz Essa aqui Foi a última Maratona oficial Que eu fiz Foi em Budapeste Na Hungria Que faz duas semanas Então foi uma prova Muito legal Também fui convidada Pela organização A participar Essa outra aqui do lado É a maratona de Berlim Que é uma major Uma das seis principais Maratonas do mundo Eu fui sorteada Para participar em 2023 Então tive a oportunidade De correr A 49ª edição Da maratona de Berlim Essa aqui ao lado É da maratona de Lisboa Que eu participei Agora dia 6 de outubro Um percurso muito bonito Sai de Cascais E chega a Lisboa Então uma prova Sensacional O percurso é todo Pela Orla E a maratona Mais bonita Da minha vida Que é na cidade Que eu amo Foi a maratona de Paris Que eu corri em 2022 Então essa é A maratona de Paris Todas elas São 42 quilômetros Então são as provas Mais especiais Assim que eu já participei Aqui eu trouxe as medalhas Para compartilhar Um pouquinho com vocês Lívia Imagino eu Que tu já deve ter pego Vários tipos de clima Nessas maratonas Da mundo afora Qual foi a pior maratona A mais difícil A mais difícil Questões de clima De terreno E de Falta de hidratação Foi a Up Hill Que eu participei ano passado A Up Hill Marathon Como ela é uma corrida Que a gente sobe a serra São 42 quilômetros A partir do 29º quilômetro Não tinha mais água Para a gente que era atleta E estava muito quente Estava a 30 graus A organização falhou feio nessa Falhou Falhou feio conosco E Eu achei que eu ia desmaiar Essa maratona Eu corri ela No domingo E na terça-feira Eu fui para a Alemanha Correr a maratona de Berlim Então eu fiquei com muito medo De passar mal De acontecer alguma coisa Porque não tinha água Então eu comecei a delirar Chegou um momento Que eu comecei a delirar A gente teve que pegar Eu e mais outros atletas Pegar água que descia da pedra Para a gente tomar Nossa Aí alguns familiares Começaram a levar água para a gente E aí eu entrei em contato Com a organização A organização me falou Que a gente deveria ter lido O regulamento Que a hidratação Era obrigatoriedade nossa De nós atletas Caramba Só que como que a gente vai correr 42 quilômetros Levando água Serra acima É difícil Então essa foi a prova Mais difícil Que eu já participei Por questões assim De saúde Que eu fiquei com medo De acontecer algo Muito prejudicial Para mim Me diz uma coisa Em quantos lugares Você já estivesse Imagina o teu passaporte Não deve estar no primeiro Já deve ter passado Segundo, terceiro Muitos carimbos Sabe que isso Eu gostaria de ter sido Comissária de bordo Na minha vida Só que a minha mãe Ela disse para minha filha Que é mentira essa história Mas a minha mãe Não deixou ser comissária de bordo Porque ela disse Você termina a faculdade De educação física Depois você vai ser comissária Se você quiser Porque o meu sonho Sempre era viajar o mundo E aí hoje Eu tenho a oportunidade De viajar Conhecer diversos lugares Com aquilo As duas paixões Então é o turismo E a corrida Então hoje a gente faz O turismo esportivo Eu tenho uma meta De conhecer um país Diferente por ano E esse ano Já bati a meta Então assim Que Deus me permita Continuar Todos os anos Da minha vida Conhecendo um país Um estado diferente Fazendo uma prova Países Já tem noção De quantos países Tu estivesse? Acho que uns 12 Acho que uns 12 países já Nossa E como é que está Para a Maratona de Nova York Que é a mais famosa A Maratona de Nova York Nós estamos esperando Que os astros Se alinem Dê tudo certo Tem que ter um convite Tem que ter um convite Assim financeiro Porque é caro Essas maratonas Para a gente participar É um investimento Muito alto Sair daqui do Brasil Para a gente Que ganha em real Já é caro E participar de uma prova Dessas Que é disputado Com atletas Do Participantes do mundo Todo É difícil São três pelotões Se não me engano Tem Tem vários pelotões Para mim Que tenho 34 anos Eu teria que correr Uma maratona Muito rápido Para conseguir O índice Aí tu submete Teu índice Para a organização Num período X E aí se teu Tempo for adequado For dentro Daquele limite Tu concorre Uma vaga ou não Cada ano Eles vão diminuindo Aquele tempo Então cada ano Que vai passando Mais pessoas Querem fazer Essas majors Então cada ano Vai ficando mais difícil Se torna um pouco Mais fácil Quando o atleta Tem mais idade Mas para mim Que estou na faixa etária Até os 35 Mulher É rápido É correr rápido Tem que correr muito Tem que correr Lívia Conta para nós Do livro Eu estou louco Para ver Esse livro Estou escrevendo Muitas pessoas Me questionam Qual o significado Do projeto Para ti E por que Que tu resolveu Escrever Eu tive depressão Tive uma história Assim Muito difícil Com meu pai Ele já faleceu Meu pai faleceu No dia que minha filha Entrou em trabalho de parto Então no dia Que minha filha Começou a dar sinais Que ela ia sair Da minha barriga Meu pai faleceu Então foi uma vida inteira Com muito trauma Com uma relação Muito complicada E toda vez Que eu estava assim Me sentindo mal A corrida estava lá Do meu lado Então eu resolvi Em 2023 Dia 6 de agosto Perdoar o meu pai Ele faleceu Em 2016 Eu resolvi Perdoar ele E eternizar isso Num livro E aí junto Com isso Eu tomei a decisão De fazer o projeto 52 Maratonas Então eu conto Lá no livro Como que eu superei A depressão Como que meu pai Esteve presente Como a relação Com a corrida Mudou a minha vida Eu fui uma criança Uma adolescente Que sofre bullying Então eu era muito Gordinha Eu fumava Daí eu comecei A correr Então tudo se direcionou Para que eu fosse Treinadora de corrida Pelas escolhas Que eu fui fazendo Na minha vida Tu fumava Fumava Entrei na faculdade De educação física Lá na PUC Muitos colegas Ainda falam Tu fumava Eu falei Ai nem lembro Fumava Saia do intervalo Ia fumar Aí conheci o meu marido O Rafael E a mãe dele Me falou Ele detesta cigarro Eu parei de fumar na hora Eu disse assim Não vou perder Um namorado bom Vou parar de fumar Então parei de fumar Assim nessa ocasião E a corrida Ela sempre teve ele presente Então eu conto Cada maratona que eu faço Cada uma das 52 maratonas É um capítulo Então eu conto Qual foi a minha dificuldade Da semana O que eu enfrentei De desafio O que eu consegui De contato Consegui o contato Com uma empresa Que me proporcionou isso Então eu vou relatando Para as pessoas A vida real Não só os 42 quilômetros Ah eu terminei Em 4 horas e 30 Não eu conto Tudo o que aconteceu O livro vai ser só das maratonas Ou tem um anterior Não eu conto tudo Eu conto desde a minha infância Tem um nome já esse livro? Então está em desenvolvimento A capa A capa eu já tenho A foto em mente Uma foto lá em punta Em punta Eu participei na maratona de punta Agora no Uruguai Estou atravessando uma passarela E a foto ficou muito bonita Essa vai ser a foto de capa Essa vai ser O título Estamos ainda em análise Porque são muitos possíveis títulos Eu iria terminar em 52 semanas Mas por causa das enchentes Eu vou terminar o projeto Em 316 dias Então em vez de terminar Em 365 eu vou terminar Um pouco antes Uns 40 dias antes Então Vai ser um tédio para ti Imagina Vai ser Já vou precisar fazer O próximo projeto Que seria atravessar O Rio Grande O Corre RS Conta para nós Como é que é esse projeto E como aconteceu O que aconteceu Aqui no nosso estado No meio do No começo do ano Agora Vi muitas cidades Que a gente conhece Eu tenho uma assessoria esportiva Que a gente participa De trilhas e montanhas Então a gente conhece Assim as cidades menores Do interior E todas as cidades Que a gente participava Participou ao longo Desses cinco anos Que a gente participa Foram afetadas Então pensando nisso Eu tive a ideia De criar um projeto Onde eu pudesse Levar o olhar Através da superação Da corrida diária O olhar Para aquela região Então eu saio De Elpestre Que é o ponto mais ao norte Do Rio Grande do Sul E chego em Santa Vitória do Palmar É um projeto de travessia São 23 dias E 1.063 quilômetros corridos Você vai sozinha? Eu vou com o auxílio De um motorhome do lado Então vou com o motorhome E um motorista Para que eu possa parar E dormir no motorhome Muitos lugares Não tem onde parar Porque é a estrada Então o motorhome Vai ser a minha casa Por 23 dias É o teu marido Que vai contigo? Ele e a minha filha Estão se organizando Para que nas férias escolares Eles possam ir Só que eu acho Que esse projeto É um projeto Assim que eu preciso Ressignificar mais Algumas coisas Na minha vida Então eu não sei Se estar lá Com a minha filha Assim vendo eu correr E estar cansada E desgastada Vai me fazer bem mentalmente Talvez em alguns momentos Eu gostaria que ela estivesse Mas não todo o tempo Todo ali Porque o motorhome Em alguns momentos Ele me acompanha Vai me escutando Então eu não gostaria Que ela estivesse assim Porque a culpa De ser mãe E deixar a minha filha ali Ela em alguns momentos Ela vai interferir E conta para nós Desse recorde Que tu quer bater Eu quero bater O recorde mundial De maratonas Então Atualmente O recorde mundial De uma mulher Que fez maratonas Em um ano São 129 maratonas Então tem uma americana Que ela fez 129 maratonas No período de 365 dias Em 2026 Eu quero Quebrar o recorde Medo eu não tenho Eu só não tenho Recursos financeiros Para arcar com tudo Que eu preciso Então já está planejando Já estou planejando Estou em busca De patrocinadores De marcas Que queiram apoiar O esporte Que não é apoiado A verdade é essa A corrida de rua Ela não é Um esporte muito apoiado A gente que é atleta amador Eu nunca vou ir Numa maratona dessas Para ganhar o primeiro lugar Porque o meu projeto Não é sobre ganhar É sobre É sobre concluir Semana a semana Uma maratona É outro tipo de desgaste É outro tipo de preparação Que eu preciso fazer Então eu não vou entregar Um resultado Que às vezes a marca procura Que eu esteja lá Sendo vista como a campeã Mas eu já me supero A cada dia Então para 2025 Para o Corre RS E para o projeto De buscar o recorde mundial Estou em busca De patrocinadores Porque é tudo Muito caro Uma inscrição De corrida internacional É 3 mil reais Uma passagem Para ir para a Europa Dependendo para onde é É 10 mil reais Então tudo assim Somado Uma maratona Após a outra Tudo pesa muito Impacta muito Você já fez essa soma? Até o momento Que eu estou quase terminando Já gastei mais de 200 mil reais Este ano Este ano? Só este ano? Só este ano Fora o que eu gastei de preparação No ano passado Santo Rafael Então assim Foi um investimento Da nossa família Então a gente teve que Dançar conforme a música O nosso apartamento Está precisando de reforma E o Rafael A gente já conversou Que esse ano A gente não poderá reformar Então às vezes A gente Eu entro em casa E digo Ai esse apartamento Está ruim Eu roda pé E ele disse Lívia não olha A gente precisa terminar o projeto Depois a gente dá atenção Para a nossa casa Tá certo Eu conversei com a maratonista Lívia Slaviero Voltamos no próximo sábado Um ótimo final de semana a todos E até lá Tchau